Votação de projetos prioritários do governo é tema de encontro do ministro da Fazenda com o presidente da Câmara dos Deputados. Em busca de recursos, o presidente da Petrobras diz que pretende vender parte das empresas controladas pela estatal. E ainda, lei que determina a contratação de pessoas com deficiência completa 25 anos. E que tal conhecer de perto o futuro caça da Força Aérea Brasileira? O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Projetos das áreas econômica e fiscal considerados prioritários pelo governo foram debatidos pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eles se encontraram nesta quarta-feira na sede do Ministério da Fazenda. Entre os temas tratados no encontro está a votação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um limite no crescimento dos gastos públicos. O ministro da Fazenda defendeu a medida. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Para isso é necessário o ajuste fiscal, para isso é necessário que se estabeleça uma previsibilidade da evolução das despesas fiscais e da dívida pública nos próximos anos. E nós temos prioridade na agenda econômica apresentada pelo governo, pelo governo Michel Temer e pelo ministro Henrique Meirelles. A PEC do Teto dos Gastos tem um cronograma que é bastante factível. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. Ainda sobre a agenda de votação da Câmara, Rodrigo Maia disse que a ideia é levar para o plenário a renegociação da dívida dos estados já na primeira semana de agosto. Todos os estados têm interesse, porque a situação da maioria dos estados é muito ruim. Então, acho que é importante para todos os estados, inclusive dos partidos governados por partidos de oposição, que possam colaborar com essa matéria. O ministro e o presidente da Câmara também falaram sobre o programa criado em janeiro para a repatriação de recursos enviados ao exterior e que não foram declarados pelo contribuinte. Com o programa, eles teriam que pagar 15% de imposto e mais 15% de multa para trazer esse dinheiro de volta. Assim, o governo conseguiria arrecadar mais impostos, gerar mais receitas e ajudar a atingir a meta fiscal deste ano. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. O ministro da Fazenda se encontrou também com o presidente da Petrobras. Pedro Parente reiterou o apoio a mudanças nas regras de exploração do pré-sal, que devem ser votadas pelo Congresso. Após o encontro, ele foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O presidente da Petrobras explicou que na reunião foram discutidos os detalhes da operação de venda de parte da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras e que atua na distribuição e comercialização de combustíveis pelo país. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2017. Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número que pode ser entre 60% e 75% do capital total. E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras. Pedro Parente afirmou que outras iniciativas fazem parte do plano de desinvestimentos e venda de ativos da empresa. Entre as ações está a venda da Liquigás, companhia controlada pela Petrobras e que atua na comercialização de gás, tanto para uso doméstico quanto para as indústrias. Segundo o presidente da Petrobras, a meta é deixar de investir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Nós temos várias iniciativas já anunciadas, estamos aí com duas centrais de regaseificação associado à respectiva unidade de termoelétrica também anunciada. Temos a Liquigás também em processo de venda, nesse caso é uma venda de 100%. Lembrando que no caso da Liquigás é uma empresa que não era da Petrobras até 12 anos atrás. Portanto, no fundo é uma reprivatização dessa empresa. Nós estamos mantendo a nossa meta de 15 bilhões de dólares de iniciativas de parcerias e desinvestimentos entre 2015 e 2016, como no ano passado fizemos cerca de 900 milhões de dólares. Nós então temos um a realizar até o final deste ano de 14,1 bilhão de dólares. O presidente da Petrobras, que você viu aí, também disse que a companhia não tem a intenção de deixar de explorar petróleo no exterior, mas que pode haver a priorização de determinadas regiões. Ele disse ainda que a decisão sobre o reajuste dos combustíveis é empresarial e que a Petrobras opera com liberdade de preços. Atualmente, a empresa trabalha na revisão do planejamento estratégico da empresa, o que deve ser concluído entre setembro e outubro. E esta manhã, o presidente Michel Temer assinou decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas. 34 oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos. Eles têm, em média, 34 anos de serviço e o mérito foi o critério de escolha para as promoções. Além do presidente Michel Temer, participaram do ato os comandantes das três Forças Armadas e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Raul Jugu, em mandar a defesa. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e, recíprocamente, a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e, ao mesmo tempo, ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição brasileira. Problemas causados pela chuva, pela falta de chuva ou pela intensidade dela levaram a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a reconhecer a situação de emergência em 11 municípios do país. A estiagem afeta as cidades de Aracruz, no Espírito Santo, Candiba, Jaborandi, Lapão, Nova Redenção e Potiraguá, na Bahia, Miravânia e Riachinha, em Minas Gerais. Já as cidades de Bela Vista, da Carobá, no Paraná, e São José do Calçado, no Espírito Santo, relataram emergência por conta do granizo, enquanto que em Tapes, no Rio Grande do Sul, os problemas foram causados pelas fortes chuvas. A partir de amanhã, trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro podem sacar o abono salarial ano-base 2015. Quem não retirou o benefício de 2014, o novo período de saque também começa nesta quinta-feira. O repórter Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Mais de 22 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2015. E para dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é o valor do benefício e quanto que poderá ser injetado na economia? O valor é correspondente a um salário mínimo. Hoje, R$ 880. Nós temos em torno de 22 milhões e 300 mil trabalhadores que têm direito a esse benefício. Nós teremos aí valores na ordem de R$ 14,8 bilhões que serão injetados na economia. Ministro, tem um calendário para receber esse benefício. Como será? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2015 e correspondente ao número de meses que ele teve a sua carteira assinada, esse trabalhador poderá então comparecer em uma agência da Caixa Federal, o Banco do Brasil, para sacar o benefício. Lembrando que quem não sacou o abono do PIS-PASEP ano-base 2014 tem uma última chance, né? O prazo foi prorrogado. Vai até quando, ministro? Os trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014, em 30 de junho, eles perderam o prazo. E nós tivemos em torno de 1 milhão e 200 mil trabalhadores no Brasil que perderam esse prazo. O governo sensibilizado mudou, abrindo uma nova oportunidade para esses trabalhadores, cujo prazo é de 28 de julho a 30 de agosto. Então, esses trabalhadores têm uma outra oportunidade. Nós teremos aí em torno de 1 bilhão de reais que será injetado na economia. É muito importante que o trabalhador faça o saque do seu abono salarial. É direito do trabalhador. Se ele não comparecer numa agência e não sacar o seu abono, quem perde é o trabalhador. Obrigado, ministro. No mês de junho, a agropecuária teve o melhor desempenho na geração de empregos no país. Foram abertas mais de 38 mil vagas no setor. É o que mostram as informações divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho. Oito estados fecharam o mês com saldo positivo. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Piauí, Amapá e Maranhão. Em contrapartida, foram fechados no mês passado 91 mil postos de trabalho, a maior parte em São Paulo. Apesar da retração, o número é menor que o registrado em junho de 2015. A lei, que tem como propósito assegurar vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, completou 25 anos. Mas estudos mostram que ainda nem todas as empresas cumprem a legislação. Patrimônio da casa. É assim que Fidel é conhecido na empresa em que trabalha há 13 anos. A deficiência intelectual do office boy nunca comprometeu o trabalho. A maioria dos serviços que eu faço é mais os bancos, cartório e contabilidade. Ele é o que vai levar documentos para os nossos mantenedores, é o que busca documentos dos nossos mantenedores. Auxilia de uma forma geral no escritório também, seja atendendo telefone, seja ajudando na organização do arquivo. Enfim, o Fidel é aquele funcionário querido que é mão para toda obra. E não são poucos os casos como o do Fidel. Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que 6,2% da população brasileira tem ao menos um tipo de deficiência. E para assegurar oportunidades no mercado de trabalho a essas pessoas, foi criada há 25 anos a lei de cotas para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, caso a legislação fosse totalmente cumprida, pelo menos 827 mil vagas de emprego estariam disponíveis no país para essa população. 327 mil dessas vagas estão preenchidas e 500 mil ainda faltam ser preenchidas. 93% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho estão em empresas de alguma forma obrigadas a contratar. Então, sem a lei de cotas não há emprego para pessoas com deficiência, infelizmente. Eu espero um dia que a sociedade já tenha evoluído e deixado de ser deficiente para admitir que as pessoas, mesmo diferentes, podem dar o mesmo trabalho que com a pessoa que você considera relativamente igual. Segundo a legislação, são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência as empresas que têm mais de 100 funcionários. Para as que contam com até 200 empregados, a reserva é de 2% dos postos de trabalho. Entre 201 e 500 funcionários, 3% devem ser pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 empregados, 4%. A partir de 1.001 funcionários, a porcentagem é de 5%. Para a coordenadora de inserção no mercado de trabalho da APAI no Distrito Federal, o saldo da lei é positivo. Mas ainda é preciso fazer um trabalho com as empresas para que as diferenças não sejam vistas como limitações. A lei abrange todas as deficiências. Mas geralmente a empresa quer uma pessoa com deficiência física, pequena, que seja fácil de contornar. Agora, o deficiente intelectual não. A maneira de ajudá-lo, os apoios são diferentes. Então a gente encontra muita dificuldade. Às vezes o medo de saber como lidar ou então o preconceito. Só mais um detalhe. Existe uma multa para as empresas que não cumprirem a lei que reserva vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. O valor pode variar de acordo com o número de vagas não preenchidas e o porte da empresa. Comunidades indígenas de Santa Catarina e do Paraná devem receber até o fim desta semana 43 toneladas de alimentos da Conab, a companhia nacional de abastecimento. Os produtos foram adquiridos de agricultores familiares do Rio de Janeiro. Serão beneficiadas cerca de 2.500 famílias. A Marinha continua as buscas do piloto do caça que caiu ontem no litoral do Rio de Janeiro. Para ajudar no trabalho, foi deslocado para a área da queda o navio de pesquisa Vital de Oliveira, com equipamentos específicos para varreduras no fundo do mar. Além de embarcações e aeronaves da Marinha, a operação conta com apoio do Exército, Força Aérea e Corpo de Bombeiros. Uma boa oportunidade para o público de Brasília ver de perto o caça supersônico sueco Gripen. Uma réplica do avião, que foi comprado pela Força Aérea Brasileira, está em exposição na cidade. Este é o caça Gripen original que vai ser usado pela Força Aérea Brasileira. Dá para notar a diferença com a maquete em tamanho real exposta neste shopping de Brasília? Essa réplica perfeita se confunde com o original. A Eliane aproveitou os últimos dias das férias da filha para visitar a exposição. Elas foram as primeiras a chegar nesta quarta-feira para conhecer o novo caça. A gente achou interessante aproveitar o restante das férias. E quem sabe, com essa nova aquisição, motivar os novos pilotos, quem sabe. É muito legal porque você tem como aprender como é a cabine do piloto. Já o aposentado Gumercindo levou o bisneto de seis anos para ver o avião. Além da curiosidade, ele acha que a exposição pode despertar o interesse da criança pela aviação. Quem sabe despertar isso? Isso realmente dá uma ideia para eles, um entusiasmo de amanhã querer ser um oficial da aeronáutica. A réplica é feita de fibra de vidro, madeira e metal. A exposição está aberta ao público de graça até o próximo domingo. Essas aeronaves vêm para renovar a frota da Força Aérea Brasileira. Em substituição aos caças, já foram aposentados dos Mirages. E deixa a Força Aérea em patamar de primeira classe com relação às outras Forças Aéreas mais poderosas do mundo. O caça pode chegar a 2.450 km por hora. Ou seja, mais de duas vezes a velocidade do som. Esta é a primeira vez que o Brasil vai receber caças supersônicos novos desde a chegada dos F-5 há mais de 40 anos. O Brasil vai adquirir 36 caças Gripen NG da fabricante sueca Saab. A primeira unidade deve chegar ao país em 2019 e a última em 2024. Cerca de 350 brasileiros vão trabalhar no projeto na Suécia até 2022. Ele é um caça multifunção. Ele consegue ao mesmo tempo fazer reconhecimento armado, ataque a mar, a solo e ataque aéreo mesmo. Bombardeio também. Como tem feito desde o início da semana, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, inspecionou hoje os sistemas e equipamentos de segurança do aeroporto de Manaus. É o terceiro terminal visitado por ele. Na segunda-feira, o ministro esteve no aeroporto de Brasília e na terça no de Guarulhos, em São Paulo. Amanhã, Alexandre de Moraes deve visitar o terminal de Salvador, na sexta, o Galeão, no Rio de Janeiro e na segunda-feira, o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Jornalistas brasileiros de mais 100 países começam a chegar ao Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. E o local de trabalho da imprensa nacional e internacional será no Rio Media Center, inaugurado hoje. Chegou a hora de mostrar ao mundo como o Rio de Janeiro se tornou uma cidade olímpica. Para auxiliar o trabalho da imprensa nacional e internacional a fazer a cobertura não esportiva da cidade maravilhosa, o Rio Media Center abriu as portas para os jornalistas nesta quarta-feira. A ideia é ajudar na divulgação da rotina da cidade e das transformações urbanas que ficarão como legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O espaço é resultado de uma parceria entre o governo federal e a prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, participou da inauguração do local. A prefeitura fornece aqui a todos aqueles que trabalharão nos Jogos uma estrutura muito qualificada, muito produtiva e sem dúvida nenhuma que permitirá que cada um de vocês possa exercer o seu trabalho da melhor forma, com tudo aquilo que é necessário para que a cobertura, não só esportiva, mas a cobertura de todos os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro nesses próximos dias possa ser feito da melhor forma possível. É daqui que a imprensa nacional e internacional vai poder escrever sobre as belezas naturais do Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa. Além disso, os jornalistas também vão poder divulgar pontos turísticos, a cultura da cidade e o comportamento do Carioca. O Rio Media Center vai oferecer salas de trabalho com acesso gratuito à internet, estúdios para rádio e TV, além de equipamentos de uso compartilhado, como impressoras e telefones. Os telões vão transmitir as competições dos Jogos. Para o ministro, o legado das Olimpíadas não vai se limitar ao Rio de Janeiro. Foram construídos centros de treinamento e equipamentos que serão depois destinados no pós-Jogos Olímpicos a todas as regiões brasileiras. E, dentro disso, nós estamos aperfeiçoando a nossa rede nacional de treinamento. Na semana passada, nós já tivemos a publicação da portaria que instituiu as normas e a rede nacional de treinamento. E o nosso cronograma é apresentar, até o próximo dia 3, provavelmente faremos em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a partir daí o anúncio final e a formatação final. A intenção é unificar os equipamentos e o funcionamento desses equipamentos em todas as regiões do Brasil. Falando em Jogos Rio 2016, vamos ver por onde anda a tocha olímpica. Hoje ela passou por Taubaté, São Luís do Paraitinga e Ubatuba, no estado de São Paulo. Depois chegou ao Rio de Janeiro, onde foi recebida pelos moradores de Paraty e Angra dos Reis. Amanhã, o símbolo olímpico vai continuar no estado do Rio de Janeiro. Será recebido pelos moradores de Rio Claro, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda. Faltam nove dias para os Jogos Olímpicos e 42 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR, somos todos Brasil. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti